O Espírito Santo De toda glória, Senhor De todo louvor, Senhor Te adorarei Não há Deus como Deus Tu és digno e fiel Toda terra de louvor Te adorarei Não há Deus como Deus Tu és digno e fiel Toda terra de louvor És a força e salvação És presente Emmanuel Teu poder é incomparável Campeão Amém 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 Como vou, estarei na Tua presença E se traz Tua opção, não há outro igual Para sempre, e sempre, para sempre Cantarei Teu amor Aleluia! 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 Eu Te adorarei Aleluia! 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 allegations! Aleluia! Aleluia! Eu Te adorarei! Aleluia! Aleluia! Aleluia Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Aleluia 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 Aleluia